Aiden Wilson Tose é amplamente considerado como um dos mais profundos pensadores teológicos do século XX. Ele é conhecido mundialmente por sua maneira de falar a verdade, de forma concisa, em introduzir as pessoas a Deus. Tose era um homem de integridade. Ele viveu de forma simples, comprometeu-se ao longo da vida com o estudo da Bíblia e viviu profundamente da palavra de Deus. Os escritos comoventes de Tose normalmente levam as pessoas a adorar a Deus e refletir melhor sobre a vida. A respeito de sua vida pessoal, Tose foi pai de sete filhos e marido de uma mulher, Ada, a quem ele foi fielmente casado por 45 anos. Enquanto Tose era um homem piedoso de oração, disse que era uma pessoa difícil de se conhecer. Ele tinha o dom de falar e escrever, mas às vezes seus pensamentos ficavam totalmente represados dentro de si. Ele foi apologeta e podia falar duramente às vezes sobre alguns temas. Vocacionalmente, A.W. Tose serviu como pastor nas igrejas da Aliança Cristã e missionária em Chicago e Toronto. Em 1950, ele tornou-se o editor da revista Aliança. Witness. Tose compreendia o poder das palavras e teve o cuidado de colocar seus pensamentos em declarações edificantes que até hoje fortalecem o corpo de Cristo e trazem mais glórias a Deus. Tose se destaca por evitar tanto o fundamentalismo quanto o anti-intelectualismo, muito comuns entre os cristãos do século XX. A pregação de Tose era e ainda é atual. Os seus estudos foram fortemente influenciados pelos místicos cristãos do início da igreja, pelos pais da igreja primitiva e pelos revivalistas. A.W. Tose ficou particularmente impressionado com a autodescrição de John Wesley como sendo um homem de um só livro, mas um estudante de muitos. Tose pregou o evangelho tão claramente e por isso foi convidado para falar em vários lugares. Ele se recusava a ficar na porta da igreja para apertar as mãos das pessoas da congregação depois do culto, pois em sua mente estaria fazendo-se se sentirem simplesmente felizes e se preparando para ser lisonjeado pela sua pregação. O biógrafo Lili Dorset coloca isso dessa forma. Tose se preocupou com a profundidade de seu ministério e deixou a amplitude de seu ministério para o Espírito Santo. Ainda hoje Deus usa Tose para falar aos corações humanos, levando-os a um caminho de santidade. A.W. Tose é interessante notar que 30 de seus livros acabaram por serem vendidos mais postumamente do que quando ele ainda estava vivo. Dois de seus livros, A Procura de Deus e Mais Perto de Deus, tornaram-se clássicos cristãos. Sermões gravados de A.W. Tose estão disponíveis como arquivos de MP3 no site Aliança Cristã e Missionária. Para saber mais sobre A.W. Tose, consulte seus livros em português, como O Poder de Deus, Homem, Habitação de Deus, O Melhor de A.W. Tose, A Conquista Divina, A Raiz dos Justos, Esse Cristão Incrível, Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha. Bíblia com anotações de A.W. Tose. Bíblia com anotação de A.W. Tose, A Rainha. Obrigado.